Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Ô bicho é informado, se liga eu sou qualificado Hoje na minha frente tu é um Missy fracassado Não herdo o seu fardo, se liga no que eu faço Eu vou chegando aqui, contagiando um pedaço Você era o Libra, mas se liga não me intimida Eu faço meu freestyle, na minha rima é só mó brisa Se liga, olha só, na minha rima tem o demente Não tá fraco, fracassado, não passa de incompetente Se liga, desce ideia, pra mim você é comédia Aqui não tem plateia, mantendo sempre na rédea Você ou acha eu, é sem caô? Pergunta aí quantas vezes eu batalho de tema, você ganhou Menina, eu faço meu rap, se acostuma Eu chego, faço rap, é que parceiro não se puma Porque o bagulho é doido, é só nostalgia Mas o Missy fracassado sempre não tem a ideologia Se liga má informação, pra mim tá cuzão Quer fazer o meu freestyle, mas não tem informação E se liga, agora eu vou acabar com você Esse é o foco da missão, que as pessoas vão proceder Direito de resposta Libra Nunca ganhei batalhão de rima, mano Você tá bem desinformado Chegou aqui tranquilo na tranquilidade Mostrando sagacidade que isso é rima de verdade Eu acho que você nem tava na sua puberdade Quando eu já era o mais fodão de batalha de tema na trindade Cala sua boca, você tá perdido? Tá bebendo? Eu acho que tá confundido Não adianta você vir que eu te dou um musculacho Bota a cerveja ali E você faça um despacho pra ganhar o Libra Eu ajaro, não tem problema que agora eu faça minha rima Sem caô, você falou que eu sou incompetente Como é que você quer falar isso? Você tem o cabelo anuligadamente Ah, não tenta bater comigo Você tá querendo batalhar com quem? Então tá fugindo Quer que eu leia o microfone? Para o cara batalhar Porque eu nem preciso fazer Muito pra ti esculachar Ah, qual foi, mano? Mais 45 segundos O que é que vocês querem ver? Ah, tá desviado, mano O cara fez assim, ó Ai Ei Deixa eu aproveitar e fazer uma ilustração, né? Ai Você sabe Que eu nem bebo cerveja nem champanhe Esgente de idade sentado com a minha mãe O álbum dele olhando, falando assim, caraca Quando eu esquecer aquele negócio, esse neguinho O tal do Ajaê tá batalhando tema de tema E vou crescer em ele, vou fazer igual de esquema Mas não tem problema, só vou dizer o que que acontece Eu ainda tô vivo, então vou te passar estresse Vou te passar estresse porque cê olha pro chão Tá procurando o seu talento, não tem formação E agora você sabe que eu me deixo pra depois Igual a Maré só falou fruto, informação não é forma nenhuma Você não perde, nenhum dos dois Fica perdido Agora eu chego aqui e mostro que cê tá zoado Acabado, eu chego e gasto com você Deixa eu olhar quando eu tá vivendo Direito de resposta, MCs nem quarentena O cara tá cansado, pô quer ficar sentado Tô me entendendo o caldo do cara, né Aí Eu faço a minha rima, meu momento é de glória Não ficou sentado, aplaudiu a minha vitória Cê tá entendendo? Eu faço o meu verso em prosa Você foi o campeão, mas hoje será sua derrota Cê tá ligado? A minha rima te desaba E hoje eu tô com o mal pra se estragar com a fumaça Tô com essa babicha aí, parceiro, não é de faça Mas essa porra na sua cara parece um cão sem raça Cê tá entendendo? Agora é só nesse favor Eu faço aqui o meu freestyle, meu verso é sempre orgulho Porque você não tem adicção Na minha frente que não tem informação Pra mim é sem noção Você não sabe nem pensar, nem relembrar Mas chegando no meu dramar que eu vou aqui te intercalar Porque não tem a essência, nem a experiência Quando você vai me ver, vai fazer uma reverência Porque você tem que respeitar quem tá na sua frente Porque aqui eu mando meu foco só num repente Segunda batalha da noite, rapaziada Dois adversários no meio da treta Fala pra mim, Jefinho MC Ajaio e MC Sling Então, palma, Rulho, quem gostou da rima do freestyle e do MC Ajaio? Rulho! Barulho para MC Sling! MC Sling! Ajaio! 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 Desceu! 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 Vou perguntar mais uma vez que eu sigo em dúvida Uma hora foi pra outra, uma hora foi pra outra Se tiver diferença, a gente dá a batalha pra um Se eu não tiver, mas eu parei que ia perguntar Vou perguntar Barulho para MC Sling! Ajaio! Desceu! Olho! Molho do Dancero Ronda! 4x4 quando a costume não cai 1 minuto e meio Eu começo, claro Aí, eu faço aqui no meu rap parceiro, no entregaude Infelizmente hoje tu perde no terceiro round O mic tá pouquinho baixo, mas aqui eu me desfaco Eu faço meu três times, aqui você é cavaço Aqui eu sou cavaço, mas eu sou verdadeiro Eu perdi no terceiro, ontário, tu já perdeu, tu é meu primeiro Fica difícil de tu entender Nem adianta fazer suas rimas bocas, aqui eu vou responder Como eu tô de meu primeiro, mano, aqui eu sou virilheiro Cê tá ligado que na rima, você é um artigueiro Tu não tem nada, porque você é um boçal Você não sabe fazer rima na xena intelectual Ah, falou que eu sou gabarco, é artigueiro Então vai jogar bola, que freestyle de verdade eu faço Dá licença, melhor sair daqui, já foi acabado o terceiro E de mim perdeu, eu chego aqui fazendo rap, mostrando no flow Você é artigueiro, valeu, aí atrás eu fiz vários gols Cê tá ligado, mano, segundo ano que eu churro Eu faço meu negócio, mas minha rima eu não me engano Ah, ritmo e poesia Nada de bebeirastia Porque isso é coisa de criança Então vai fazer sua rima em frente do bondinho, companhia Ah, cê quer falar que eu sou criança Infelizmente uma coisa que cê não teve foi instância Aqui sem ignorância Vê se você pensa, porque quando eu sou na sua frente na rima Você nem tenta Ah, nem tento, porque eu não tenho como rebater Caralho, como é que o MC Dom consegue merda responder? Não tem como, você é fraco, não adianta Ah, eu vou pegar e vou cortar todos os seus caras Cê tá gastando, mano Vou fazer formação Claro que eu vou te atacar por crescer, por eu ter na disposição Coisa que você não tem E sempre vou além, cê só fala as palavras luxo As suas rimas não convêm Minhas rimas não convêm, você é um idiota Minhas rimas não convêm com a minha derrota É porque eu vim aqui só pra ser um vitorioso Não adianta meter bom no bolso o bichinho cabeludo Tá nervoso? Rapaziada, decisão de terceiro round Vocês pediram, vocês aplaudem Barulho para a MC Slim Barulho MC é Jaiô Barulho MC